Música Nós estamos no projeto Mídia Escolares que surgiu na escola, que nós era, entre a nossa rádio e daí surgiu esse projeto da SMED. E eu achei bem maneiro assim, porque desenvolve muito trabalho com os alunos, e muito mais atividades. A gente resolveu vir aqui depois que nossos professores nos convidaram e disseram que aqui era bem legal, que tinha várias coisas sobre software livre, sobre um monte de coisa que tem aqui bem legal. Daí o nosso professor que nos deu essas ideias convidou a gente para vir. Eles colaboram bastante, até já passaram o CD lá na Multimeios, que eles acham bem maneiro, por causa que está divulgando o nome da escola. E também, e os outros alunos também. E eu, para mim, eu acho que é muito legal. E os outros professores também, eles sempre falam, ah, achei legal o seu trabalho. Eu acho que assim, o projeto da Mídia Escolares melhorou muito a nossa relação com o colégio e com os nossos colegas. Melhorou a amizade, eu acho que melhorou muita coisa. A gente vem aprendendo mais coisas sobre isso e a gente melhorou a relação com os colegas, com os professores novos que vêm vindo, a gente fala tudo só para eles. Música Música